Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou em homenagem ao Stranger Things, né, que a temporada vai ser logo lançada e eu estou muito animada. Já estou num multi-universo aqui, já coloquei minhas luzinhas para fazer contatos com os meus entes. E hoje nós vamos falar sobre ligação metálica, tá? A gente falou de ligação covalente, ligação iônica, e agora nós vamos falar de ligação metálica, que não tem nada a ver com doações de elétrons entre os átomos, tá? O que que é... Opa, deixa eu fazer um negocinho aqui para ficar maiorzinho, né? Tá muito grande, tá muito pequenininho aqui, a pessoa usa óculos aqui. O que que é a ligação metálica? É quando dois metais se ligam, pronto, ligaram-se, formou uma ligação metálica. Na natureza é muito difícil a gente encontrar metais sozinhos, né, puros. Eles estão sempre o quê? Misturados com algum outro. Ah lá, você já parou para pensar por que são utilizados metais nos fios de transmissão elétrica? Por que que não põe plástico, né? Me dá bem, né? Por que será, né? A boa condutividade elétrica pode ser explicada pela presença de elétrons na última camada, desculpa, pouco atraídos pelo núcleo do metal. Assim, os átomos de um metal perdem elétrons facilmente e formam cátions. Quando eles perdem, eles se tornam positivos, porque o número de prótons fica maior que o de elétrons, que ocupam posições ordenadas de um retículo cristalino. Os elétrons ficam deslocalizados, formando uma nuvem eletrônica, que se espalha por todo o retículo. Podemos dizer, então, que há um amontoado organizado de íons metálicos positivos mergulhados em um mar de elétrons. Então, olha só. O que que são esses mar de elétrons, né? São os elétrons livres, que estão o quê? Na última camada. Esses cátions são os elementos químicos que perderam elétrons. Além da capacidade que os metais têm de conduzir corrente elétrica, a presença desses elétrons, ou seja, deles passando de uma camada para outro de forma desordenada, faz com que ele tenha uma maleabilidade e uma ductibilidade. O que que significa isso? Maleabilidade é a propriedade que corresponde à capacidade de se transformar em lâminas, ou seja, eu consigo moldar, mexer com aquele metal muito bem, né? E ele consegue ficar fininho, eu consigo transformar ele em fios, que é a ductibilidade. Então, quando eu tenho essa mistura de metais, eu faço com que ele fique mais fácil para eu moldar, para eu mexer e para eu transformar ele em fios. É por onde eu consigo ter uma transmissão de corrente elétrica muito boa. Diferentes da ligação iônica e covalente, a regra do octeto não se aplica a ligação metálica, lembra que eu falei lá que não tem nada a ver com doar ou receber elétrons à ligação metálica, né? Sendo assim, seus átomos não são representados por fórmulas eletrônicas. Então, eu não vou ter uma representação aqui, ó, desse jeito ou da fórmula da ligação iônica na ligação metálica. Ele não tem, porque ele não se aplica a essa regra, é só uma mistura desses metais. Depois eles veem o que eles fazem, tá? Em geral, para representar um composto com esse tipo de ligação, utilizam-se símbolos dos elementos metálicos sem indicação da quantidade de átomos envolvidos. Então, eu não vou colocar se tem átomo envolvido, se tem troca, se não tem. Eu não vou, não preciso falar isso. Uma barra de ouro, por exemplo, é constituída por inúmeros cátions de ouro cercados por um mar de elétrons. Sua representação é simples. A U, que é a representação do ouro, tá? É difícil o metal puro apresentar todas as qualidades necessárias para determinada aplicação prática. Por isso, é comum encontrar a mistura de dois ou mais elementos metálicos ou de um metal ou outro elemento, não necessariamente metálico. Essa mistura é conhecida como liga metálica. Então, eu misturo os meus metais para eu formar uma liga que vai ser resistente a alguma coisa ou vai ser um melhor condutor de energia. O aço inoxidável, olha só, ele é uma mistura de ferro, carbono, cromo e níquel. Ele não é só um simples metal. Ele é o quê? Uma composição desses elementos químicos. E o que torna essa composição? Que ele é o quê? Resistente ao calor e à corrosão. Então, objetos feitos de aço inoxidável têm o quê? Uma grande resistência, uma grande durabilidade por conta disso. Muito utilizado em utensílios para cozinha, construções, complementos para o lar. Latão, cobre e o zinco, né? É uma mistura desses dois metais. Olha o ouro, 18 quilates. Não é ouro puro, não. Ela é uma mistura de ouro, prata e cobre, né? A prata também, ela tem uma mistura. Não lembro com qual elemento químico. Acho que é o cobre também. A prata, 950. É uma mistura de 950 de prata e 50 de outro elemento. Então, o quê? Eu tenho uma mistura desses elementos químicos. Para quê? Para eu conseguir moldar ele com maior facilidade. Porque se eu pegar ele puro, às vezes eu não consigo fazer ele ficar moldável no que eu preciso. Cada material apresenta características e propriedades peculiares, as quais estão relacionadas à forma como seus átomos estão combinados e ao tipo de ligação estabelecido entre eles. Então, quando eu tenho uma mistura desses metais, né? Eu vou ter uma ligação iônico-covalente entre eles também, tá? Ele vai ver o que vai acontecer ali na hora. E esses tipos de ligação, eles vão ter sempre um porém. Para que ele vai servir? Para que ele vai ser bom, né? Dependendo do tipo da ligação presente entre os átomos dos elementos químicos, alguns compostos podem ou não conduzir corrente elétrica. Então, se eu fizer um tipo de mistura entre esses elementos químicos, ou eles vão conduzir corrente elétrica ou não. Aqui a gente tem uma experiência. Quem quiser fazer, quem achar legal, quem tiver condições, tá, pessoal? No momento de fazer essa experiência, porque tem que comprar algumas coisas, faça, tá? Me mande, filme, que vai ser legal para a gente demonstrar. Quem não tiver, não tem problema, tá bom? Não vai atrapalhar em nada, tá? Como que eu faço? Olha lá, eu pego dois pires, três copos, três colheres, duas colheres, papel toalha, água de torneira, sal, açúcar, o prego e uma tomada. Olha lá, eu vou precisar de uma tomada alternada. Por quê? Eu vou pegar um fio e vou separar ele em dois. Um eu vou ligar numa lâmpada, né? E o outro eu vou deixar solto. Para quê? Porque na hora que eu pegar esses compostos aqui, água de torneira, sal, açúcar, eu vou ver se eles vão ser bons condutores do quê? De energia, tá? Então, a gente coloca isso no pires, pega essas duas pontas aqui, que está aqui, e coloca na onde? Em cima desses compostos. Se eles forem bons condutores de energia, a lâmpada vai acender. Se não, a lâmpada não acende. Por que bons condutores? A energia vai vindo lá da minha fonte de energia, da minha tomada, né? Aqui eu coloquei assim para quê? Para ficar melhor a minha condução. Pus lá na minha tomada, que está lá na parede. E aqui vai passar uma corrente, só que ele vai não estar desordenada. Ele não vai conseguir acender dessa forma. Por quê? Está interrompido. Se o meu composto que eu colocar aqui for bom condutor de energia, a energia vem por aqui, chegou aqui no meu plug. Desculpa, gente, de novo. Esse plug está vindo elétrons daqui e daqui. Está tudo desordenado. Na hora que eu coloco o meu composto em contato com essas duas partes que estão desencapadas, esse composto vai fazer com que esses elétrons voltem a ser o quê? Ordenados entre si. Aí eles conseguem passar a energia, que está vindo daqui para cá, a energia vem aqui, passa pelo condutor que eu coloquei, vem por esse fio para chegar na lâmpada. Aí vocês vão falar o que acendeu com esses materiais ou não. Tem algumas perguntinhas que eu vou passar lá no grupo. Lembrando, quem puder fazer, tá bom? Não é obrigado, tá? Os compostos iônicos, como sal de cozinha, são formados pela forte atração entre seus íons, originando retículos cristalinos que apresentam formas geométricas bem definidas. Quando esses compostos estão dissolvidos em água ou fundidos, ou seja, quando eles estão lá misturados na água ou então estão bem grudados, os íons presentes ficam livres, tá? Possibilitando o fluxo ordenado de cargas elétricas e, consequentemente, a condução. Então, aqui já te dá uma resposta, falando que se eu misturar o sal com a água, ele fica o quê? É um bom condutor de corrente elétrica. Diferente do sal, o açúcar comum e uma substância cuja união de seus átomos ocorre pelo compartilhamento de elétrons. Em geral, a maioria dos compostos, desculpe, gente, formados por esse tipo de ligação é do tipo molecular e, quando dissolvidos em água, não conduzem eletricidade. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que, normalmente, quando eu tenho uma ligação covalente, ela não é bom condutor de energia. Quando eu tenho uma ligação iônica, ela já costuma ser o quê? Boa condutora de energia. Composto iônico, molecular que é covalente, e o metálico. O iônico, na temperatura sólida, conduz quando fundido ou dissolvido em água. O composto iônico, ele só vai conduzir se tiver o quê? Dissolvido em água ou fundido. A ligação molecular ou ligação covalente, ela pode estar sólido, líquido ou gasoso que não conduz nem dissolvido em água, com exceção aos ácidos. Isso a gente vai estudar, eu acho que, só no ano que vem mesmo, pessoal, só no primeiro colegial, vocês vão ver esse aqui. É sobre condutibilidade, certinha, tá? A gente vai estudar os ácidos, porém, de uma outra visão. E os metálicos, né? O sólido, com exceção do mercúrio, que ele é líquido, encontrado na natureza, ele conduz o quê? Ele é bom condutor de eletricidade. Então, aqui eu tenho as atividades que eu vou passar lá para vocês, é pouquinho essa atividade, deixa eu ver. Lembra que eu falei que nós vamos falar dos ácidos? É a próxima aula. Só três perguntinhas lá. Qual que é a diferença entre ligação covalente e iônica? Fácil, hein? Muito fácil. Dois, diferente da ligação iônica e covalente, a regra de octeto não se aplica metálica. Como essas ligações podem ser definidas, né? Tem ali pertinho. Eu vou passar o texto, vou tirar foto do texto para vocês e vou mandar. Leia esse texto, responda lá, ó. Qual que é a fórmula molecular do gás carbônico e do metano? Que ele está falando aqui no texto, tá? A fórmula de eletrônica de Leves, então você vai colocar a quantidade de elétrons que tem na última camada e qual o tipo de ligação aqui, né? Se vai ser aquela do risquinho ou não, certo? Então, qualquer dúvida, eu vou mandar mais coisas no grupo. Qualquer dúvida, é só chamar. Tchau, tchau, pessoal.